Olá pessoas lindas, bem? Mas o que é isso meninos? Vocês sabem que não é o meu canal? Convido você a se inscrever no canal, clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixe seu like! Se você gostou, comenta aqui embaixo. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Na decoração de hoje, vou fazer uma estampa usando a tinta dimensional 3D. Passei o risco para a peça. Aqui no canal tem um vídeo explicando passo a passo como passar o risco para a peça. E eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem também. Tenha sempre por perto um papel ou um pedaço de pano. Faça testes no papel se a tinta está saindo perfeitamente. Comece a contornar o risco. Aconselhe a contornar sempre de cima para baixo, para não ter o risco de borrar com a mão. Contorne o risco com a mão bem leve. Contorne o risco com a mão bem leve. Se não tiver segurança para fazer todo o desenho de uma vez, faça uma parte, espere secar e depois continue. Sempre contorne o desenho de cima para baixo, para não correr o risco de sua mão bater e estragar o desenho. Sempre limpe o bico na folha quando necessário. Siga contornando todo o desenho. Para preencher a asa, vou utilizar esse degradê de tons de azul. E vou utilizar também este pincel de unhas. Vou colocar a quantidade que desejo de tinta. E com o auxílio de um pincel, eu vou espalhar a tinta. Não precisa ter muito cuidado com o dourado. Pode passar o pincel por cima e vá tirando o excesso de tinta. Quando a tinta acabar, coloque mais um pouco e continue o processo. Depois de aplicar o azul escuro, aplique o azul claro. Aqui no final, na transição entre o azul escuro e o claro, termine dando umas puxadinhas na tinta para esfumar. Vamos fazer o mesmo processo. Colocar a tinta. E com o pincel, espalhar. Jogue um pouco da tinta azul clara para cima da tinta azul escuro. E vá esfumando. Quando a tinta acabar, coloque mais um pouco de tinta e continue o processo. Uma asa nunca ficará totalmente igual a outra, pois é um trabalho manual. Mas vá olhando para a primeira que você fez e tentando reproduzir na segunda. Com a tinta glitter, faça a mesma coisa. Concentre a maior parte no final. E arraste um pouco para cima do azul claro. E faça o mesmo processo em todo o restante da asa. Concentre a maior parte embaixo e arraste um pouco para cima do azul claro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.